Olá, está no ar um novo episódio do Eurocomics, e hoje a gente fala sobre o corredor Michel Vaillant, um personagem de quadrinhos que sempre fez muito sucesso em países como França e Bélgica, criado por Jean Graton em 1957. No Brasil foram publicadas algumas aventuras como Rush pela Vec, mete um para Steve Warson da revista Tintin da editorial Ibs Livraria Bertrand, A Morte Anda em Quatro Rodas e Motocross Duelo em Duas Rodas pela Emos, além de Atenção, Piloto Perigoso e Que Mentiroso esse Painter da revista Seleções Tintin, também pela Emos. Além dessas que são dos anos 1970, mais recentemente, em 2014, saiu este belo livro dossiê Michel Vaillant, Ayrton Senna, que conta a história de nosso piloto mais ilustre, além de apresentar algumas HQs. Em janeiro de 2021, saiu pela Graton de Puy, o volume 9 da nova temporada de Michel Vaillant, com o roteiro de Denis Lapierre, desenhos de Benjamin Beneteau e de Vincent Dutréia, cores de capa de Bruno Tati e cores das pranchas de Antoine Lapassé. O clima aqui é bem menos dramático do que a gente estava acostumado a ver entre os volumes 1 e 8 da nova temporada do Michel Vaillant. Voltamos basicamente ao mundo da competição automobilística no campeonato do mundo de ralys, no qual Michel Vaillant terá no jovem Daniel Farid, pertencente à sua equipe e piloto da segunda Vaillant Servan, no WRC, seu principal adversário. Entre outras coisas, aprovamos neste quadrinho a inclusão de negros na trama. Parabéns a todos os envolvidos! Então, e agora, adressamos-nos a Vincent Dutréia, l'an de desenho da nova temporada de Michel Vaillant. Ravido de você aqui, Vincent, no Eurocomics! Thank you very much, PH! I'm glad too! Então, para começar, nós gostaríamos de saber se você teve muito contact com a BD, a point de desenho original de Michel Vaillant, criada por Jean Graton, antes de trabalhar sobre seus projetos. Não tão, étonnammente. Eu conhecia, porque na França é impossível não conhecia não conhecia Michel Vaillant, mas eu devo admitir que eu nunca tinha visto, porque eu não estava especialmente atraído pela automobilística. Eu estava atraído pela banda de desenho geral, mas há tantas coisas a ler que eu tinha visto muitas coisas, mas não ainda Michel Vaillant. É preciso que eu encontro a equipe que trabalha sobre isso e que eu me propõe de participar para que eu me interesse de mais perto e que eu descubro esse universo. E finalmente, como você chegou à esta série? Então, em fato, isso foi feito em dois tempos. Um escenarista com quem eu já trabalhava há quase 20 anos me chamou para uma colaboração, pela qual o nosso diretor de coleção a sido Denis Lapierre. E Denis Lapierre a apreciado meu trabalho e a um momento que ele precisava fazer uma colaboração para fazer uma colaboração sobre Michel Vaillant. E ele me lhe propõe naturalmente porque, justamente, ele não guardava a colaboração que eu fazia para esse outro projeto. E de fil em aiguilha, isso foi tão bem passada com Denis Lapierre e Benjamin Beneteu. Como os tempos de fabricação são sempre muito intensos, Benjamin precisava de apoio. Então, isso foi feito naturalmente. até que eu possa dizer que eu sou co-dessinante da série. E poderia nos explicar como funciona a repartição das tachas entre você e Benjamin Beneteu com relação ao desenho? É muito simples. Eu recebo o escenário de Denis Lapierre e Benjamin também, e eu faço o storyboard. Então, a primeira étape, um desenho muito rápido, para definir a mesa em página, os angles de luz, todas as questões ligadas à a narrativa, à a mesa em cena. E sobre esse brilho, sobre esse storyboard, Benjamin, ele faz as voituras e os personagens, enquanto eu faço os desenhos. E aí, por exemplo, não há de ordem. É claro, a primeira étape a fazer, uma vez que o escenário está escrito, é realizar o storyboard. Mas, uma vez que o storyboard é feito e validado por todo mundo, não há de ordem para saber se é Benjamin que faz primeiro os personagens e as voituras ou se é eu que faz primeiro os decoros. Bem que não esteja você, mas o artista responsável da concepção dos personagens, como você disse, nós temos bem amado a similidade física entre Daniel Farid e o piloto inglês Lewis Hamilton. Então, como é essa ideia? Então, para ter um pouco falado com Benjamin, foi um clima de olho em seu espírito. Ele não esperava que as pessoas pensassem imediato, que era Lewis Hamilton. Ele teria preferido que as pessoas o remarquem mais pouco. E quando a pensado, 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 quando a pensado Denis Lapierre, desde o começo, desde a fase da reflexão sobre os personagens, antes mesmo de ter um decoupagem com o dialogo, ele era questão de um personagem, de um piloto, jovem, com uma coitura, um pouco de jogo de fute, de tatuagem, e muito bem branco as redes sociais, Instagram e tudo isso. E, me parece que, nos pilotos conhecidos de nos dias, o físico de Lewis Hamilton, ele se imposava quase de ele mesmo. Eu acho que se isso havia sido a mim de definir, eu iria iria realmente na mesma direção de Benjamin. Obrigado, é incrível essa similidade. E como se está acontecendo, sua pesquisa de documentação? Pois que, naquela aventura, Michel Vaillan traverse entre outros Portugal, l'Africa e o Japão. Claro, nós temos muito chance de fazer essa série em 2020, 2021, agora, porque, com o internet, isso facilita muito a tarefa, mesmo que isso leva tempo, eu passe muito tempo, a sillonar o web, a pesquisa de imagens que vamos usar, mesmo que, no início, Denis Lapierre e Jean-Louis Daugé, que é o diretor da marca, Michel Vaillan. Nós, des partenariats, com os organizadores de rallye, de courses automobiles, que fazem que essas pessoas metmerem à nossa disposição, também, um certain stock de imagens de grande qualidade. Mas, para a BD, para a BD, temos sempre precisão de trouver uma doc, com um outro angle, para ter um detalhe, para ter um detalhe. e, eu tenho a vontade de contar isso. no tome anteriormente, então, sobre 13 dias, eu fiz as pesquisas para encontrar imagens das imagens das coisas de Formul 1, sob os bons angles de vista. E, eu recebi um mensagem de Google, quando fizemos a minha requete sobre Google Images, que me disse que havia muito de requete desde minha idade, que eu fui suspendido durante algumas horas, eu não poderei mais fazer uma pesquisa. Oh, meu Deus! E esse álbum, é lá? É, é esse. Sim, é isso. Sim, é isso. É isso. Então, Vincent, como você enfrenta a responsabilidade de seguir a obra do recrutado Jean Graton? É um honra, claro. Então, nós tentamos sermos dignos, isso é claro. Mas, eu me sinto com o fato que é um trabalho de equipe, eu não sei se, eu a Benjamin, eu a Denis Lapierre, e, e, por fato que, justamente, essa equipe, se, 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 se. se, se, outro vai nos dizer e vamos trabalhar até fazer algo que parece digno dessa porção. E também tivemos a chance também que, de sonho vivante, Jean Graton pudessem validar o que fazia. Então, isso é rassurante. Depois, há sempre fans que vão dizer que foi melhor antes. Então, faz o que quer. Utilizez-vous également um iPad, como Benjamin Beneteu, para realizar o desenho? Como é o processo de trabalho? Bem, na Saison 2, eu trabalho na tableta numérica. Então, desde que eu passei no iPad. Mas, em fato, depende da minha situação. Ou seja, eu sou fixe à meu ateliê, onde eu tenho muito espaço. Então, eu tenho uma grande tableta, 27 pouces, uma com gigante, em fato. Eu gosto muito de trabalhar nisso, porque eu posso ver duas páginas de face à face e no format de impressão. Então, isso é muito confortável. E depois, depois que eu passei no lugar, o iPad é incrível, porque você pode dessinar no trem, você pode dessinar no trem, você pode dessinar no canapê, e você pode até ir em vacância e enviar as planas. É muito magico. É incrível. Você tem alguma coisa que nos mostrar, sobre esse processo de trabalho? O que eu posso mostrar, é que, em exclusividade, em muito tempo atrás, nós estamos trabalhando em um projeto que, para o fato, vai procurar encontrar o espírito de Michel Vaillant ancien. E sobre esse projeto... É como as aventuras clássicas de Michel Vaillant. É essa a ideia. Então, eu não posso dizer muito para o momento, porque que é ainda está no stade da preparação. Mas eu trabalho no papel, à novo, para tentar me aproximar ao mais perto de essa época. E então, se você quiser, eu posso mostrar algumas páginas de papel. Ou lá, para o fato, são coisas... Então, nós fazemos muitas pesquisas para tentar... Para o fato, eu recomendo muito. Nós não temos a mesma suplência que sobre a tableta. Mas é muito agradável de voltar para para o fato, como é muito mais clássico. É muito bom. É muito bom. Então, essas aventuras passam nas anos 1960 ou nas anos 1960, eu acho que... Você tem todo a razão. Eu não diria mais mais para o momento. Eu não tenho nem perguntado... Eu não tenho nem pedido, eu não tenho a pedido Denis Lapierre e o editor que eu ia mostrar essas coisas. Então, eu espero que... Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não penso. Porque... É uma pequena avant-premia, eu vou dizer. Mas para dizer que eu tenho muito de prazer em encontrar o trabalho no papel. E, efectivamente, isso vai se situar nas anos. Para ser cohérentes. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Em relação à a nova saison de Michel Vaillant, é-t-il possível de nos dévoiler aqui alguns indícios sobre a próxima aventura de Michel Vaillant? Então, eu acho que eu não tenho o direito de ser preciso, porque lá, por o fim, é bem avançado e não é eu quem gero o marketing. Então, eu não sei o que eu tenho o direito de dizer ou não. Eu posso dizer que Michel Vaillant vai correr uma corrida que ele nunca mais nunca, ainda, em toda sua carreira. E que... Então, isso será rico em surpres e em paisagens grandiosos e espectaculares. É bom. Isso vale. Isso vale. Você já mostrou muitas coisas. Obrigado. 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 Muito obrigado, P.H. Obrigado por promovar a P.D. Franco-Belga em seu lindo país. Obrigado. 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 Obrigado.